bom dia bom dia bom dia rapaziada mais um dia eu estou aqui no meu cantinho de pesca eu gosto de pescar nesse canto aqui pessoal porque faz para vocês perceberem mas no pé daquele mato lá tem uma cacimba e ali é o ninho de tucunaré sempre eles estão por essa área por aqui e outro que é bom cantinho aqui reservado só eu tem perigo aqui do corona né ficar tranquilo aqui nesse local aqui eu sempre estou vindo para cá para esse local aqui ontem eu até peguei embarcação fui lá para frente mas não deu legal não peguei nada lá também fica por aqui até umas 9 horas um pedacinho aqui né ficando aqui e vamos ver o que vai dar hoje né só vem subindo ali dá para vocês dar um ver aí né a linha já coloquei duas varinhas vou colocar agora a terceira é a quarta e vamos esperar aí o que vai dar cuida deixa o homem trabalhar vou mostrar para vocês aqui o sistema rapaziada que a gente pensa camarão com camarãozinho né camarãozinho vivo a gente a gente coloca o azulzinho aqui na pontinha do rabo dele por cima do rabinho dele certo e a linha ela não tem boia não tem boia e nem tem chumbada certa linha solta só a linha minha que é para o camarão ficar em cima ao menos meia água e ele se pegar só que eu descobri outra coisa interessante eles estão eles estão pegando também embaixo então foi que eu coloquei vou mostrar para vocês como foi que eu fiz ali na outra varinha certo arremessar isso aqui é ruim de arremessar porque não tem peso né aí fica um pouco ruim de arremessar mais é o suficiente para eles encostar já comeram um já comeram um dos anta da risca que eu coloquei aqui ó vocês verem aqui deixa eu colocar aqui a varinha ó eu coloquei chicotinho né o outro azul na ponta o mesmo sistema de pescar o cará pronto mesmo sistema chumbadinha correndo aqui entre um e outro certo a diferença que eu coloquei essas boiazinha aqui nos anzol nas boiazinha coloquei essa pedacinho de boia aqui um pedacinho nesse outro aqui também certo ó então quando vai afundando a chumbafunda o camarão ele fica flutuando que a boia não deixa baixar o anzol beleza estão pegando embaixo também já comeu um camarão e aí 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 Nessa vara aqui Nessa vara aqui Como eu coloquei Para vocês verem Dois anzol Fiz aqui na ponta Coloquei um anzol E aqui Mais um mais em cima Como é que fica aqui Essa vara de bambu Aqui essa vara também Ela só tem uma boa em cima E não tem chumbada Não tem chumbada Beleza Vamos lá, vamos trabalhar Cuida De repente pareceu uma na vara Um na vara e outro no outro Tô com um aqui que vai conseguir tirar E tem outro aqui Vai caindo ali Quase solto já Quase solto Vai aí Dois de uma vez As a vara puxaram igual Mas deu certo Beleza Vamos trabalhar Vamos lá Vamos lá O que é isso? Vamos lá, vamos dar um pausinho aqui para nós continuar a pescaria, cuida Dá para vocês aí, não dá para me ligar a câmera direito O sol está meio quente, é um motivo, meio bruto Aqui rapaziada, tirei ele Desculpa aí a filmagem, é porque não está dando certo ligar e desligar o celular Mas está dando certo aqui a pescaria, beleza? Cuida Rapaziada, eu vou finalizar aqui esse vídeo, certo? Está ventando, estou com medo do meu sozinho caí dentro da água, tá bom? Olha, já dei para pegar, olha, bom frito já, tá? Cuida, se eu pegar mais no final eu mostro para vocês Tchau Tchau Tchau